Toda empresa precisa focar o seu tempo no que é essencial para o negócio. Foi pensando nisso que a Oi criou o Oi Mais Empresas, uma forma inovadora, fácil e prática de se relacionar com a Oi. Através de um aplicativo, é possível comprar, requisitar serviços e acompanhar o andamento de qualquer solicitação pelo celular. Não é preciso perder tempo ligando para o atendimento e cada status é atualizado de acordo com o seu andamento. Para solicitar um atendimento é muito fácil. Basta clicar nessa opção na tela inicial e depois no ícone Mais. Em seguida, você pode escolher que tipo de atendimento deseja, um chamado sobre a conta, algum reparo ou outro tipo de serviço. Se o seu caso for um reparo, ainda disponibilizamos uma lista de ações para a solução imediata, várias dicas do que você mesmo pode fazer para tentar resolver o problema técnico antes mesmo de abrir o chamado. Ao final de tudo, você recebe um número de protocolo e pode acompanhar o andamento do pedido pelo próprio aplicativo ou por e-mail. Tudo muito rápido e com total autonomia. E para tornar o serviço cada vez melhor, disponibilizamos uma rápida pesquisa de satisfação, onde você pode, inclusive, reabrir o chamado, caso o seu pedido não tenha sido solucionado. E se o que você deseja é adquirir um novo serviço, também é muito fácil. Basta clicar em Quero Comprar e selecionar quais das opções de serviço você precisa para a sua empresa. Imediatamente, o app abrirá uma solicitação e a Oi entrará em contato com você para finalizar a aquisição. O Oi Mais Empresas tem uma interface muito fácil de usar, totalmente intuitiva e simples de instalar. Seu jeito de se relacionar com a Oi acaba de mudar. Oi Mais Empresas. Mais fácil de comprar, de usar e se relacionar.